Que tal a gente acompanhar agora com a Manu Magalhães no cardápio de hoje? Tem sabe o que? Rosquinhas! Vamos acompanhar aí! Bom dia! Estou aqui novamente para trazer dicas especiais para vocês, com receitas muito bacanas para os amigos, para a família, ou até mesmo para vender. Hoje eu estou trazendo uma receita que é da minha infância. Minha mãe fazia para mim todos os dias, ou melhor, todas as semanas. Eu queria comer todos os dias, que são as famosas rosquinhas. Eu nunca consegui chegar no ponto dela. E aí criei a minha. É uma rosquinha de leite condensado. Super fácil, prática e toda criançada vai adorar. E até mesmo os adultos, para acompanhar um cafezinho no final da tarde. Super fácil, todo mundo tem em casa os ingredientes, tá certo? Eu vou começar batendo a manteiga. Opa! Os ovos. Limão. Em vez do limão, gente, vocês podem usar também o vinagre de maçã ou o vinagre de álcool, tá certo? Evitem o de vinho, que ele tem um gosto muito mais forte. E o nosso gostoso do glorioso, que é o nosso leite condensado. Vocês vão ver que é super rápido e super fácil. E também uma dica bacana, pode ser congelado, tá? Vamos bater aqui. Eu estou usando uma batedeira que tem uma pá própria para massas. Mas, se vocês quiserem em casa ou não tiverem essa batedeira, vamos para a munheca, que funciona do mesmo jeito. Bater um pouquinho só para misturar. Eu já misturei aqui o meu leite condensado, os ovos, tá certo? O limão. E eu vou botar agora uma pitadinha de sal. Que a gente tem que realçar o sabor do açúcar, tá? Eu vou baixar aqui um pouco a batedeira. Para a gente não tomar um banho de farinha. E vou adicionar a minha farinha de trigo aos poucos, tá certo? Vocês já podem, inclusive, botar o fermento se você quiser. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento, já vou adicionar. E vou ligar a batedeira e vou acrescentando a farinha. Aqui eu tenho 5 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Mas, porque a gente vai adicionar aos poucos. Como eu já falei em algumas outras receitas, dependendo da unidade da farinha de trigo, eu posso usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá certo? Mas eu tenho 5 xícaras e vou colocando aos pouquinhos. Deve dar umas 4 xícaras e meia. E em alguns casos, a gente tem que acrescentar um pouco mais de farinha. Mas são raros, tá bom? Vamos começar? Aqui, notem que a minha massa praticamente já formou uma bolinha, né? Eu não vou botar mais farinha de trigo, tá certo? Porque a gente ainda vai usar a farinha de trigo pra untar. Tá vendo? Ela formou uma massa elástica, homogênea. E é uma massa tão gostosa de trabalhar, muito macia. Certo? Agora vamos montar aqui a mesa pra gente abrir e formar as rosquinhas. Eu vou transferir ela pra cá. Vou só trabalhar ela um pouquinho. Pra deixar mais um molhinho. Deixa essa pelezinha aqui. Vamos botar um pouquinho de farinha só pra não colar muito, tá? Não botem muita farinha porque senão a massa vai ficar ressecada, tá bom? A gente quer deixar ela sempre macia. Eu vou dividir aqui pra trabalhar. Vocês notem que rendem muita massa. Por isso que é bacana que a gente pode congelar essas rosquinhas. Se, como no meu caso, você não tem muitos filhos, eu só tenho um. E ele gosta muito dessa rosquinha. Aí o que é que eu faço? Eu preparo a massa toda. Preparo uma quantidade pro dia. Certo? Frito. E as outras... O resto da massa que sobra, esse restinho aqui, eu deixo cortadinho, já moldado e congelo. Então toda vez que ele quiser lanchar a rosquinha, é só tirar aquela porçãozinha e fritar. Ainda congelado, que ela fica do mesmo jeito. Saborosa do mesmo jeito, tá? Pronto. Lembraram que eu não usei a farinha toda? Olha aquela farinha que sobrou. Eu vou usar ela pra poder abrir a minha massa, tá? Vamos aqui untar. O óleo tem que estar quente, mas uma temperatura que ela frite, tá certo? Mas não queime, porque ela tem que fritar por dentro também, tem que cozinhar essa massa por dentro. Ela fica bem fofinha. Eu aqui, gente, pra cortar as rosquinhas, tô usando um cortador, tá? Que a gente encontra em lojas de festa, lojas de confeitaria. Mas vocês podem usar um copo, uma tampinha de alguma coisa que vocês têm em casa, que fica do mesmo jeito. Olha, vou mostrar pra vocês a espessura da massa, tá vendo? Prontinho, aproximadamente um centímetro. Não deixem muito grossa, pra não ficar aquela rosquinha muito, muito, muita massa, né? Acaba não ficando gostosa por dentro. A gente faz os nossos cortes. Pronto. Esse é o ponto que a gente congela, tá? Bota em cima de um pratinho, bota no freezer. Depois de uma hora, ele já tá bem firme. Bem firme, você bota dentro de um saquinho, fecha bem fechado. E ele fica 30 dias, 35 dias, sem problema nenhum, tá? Esse é o ponto de congelamento. Lembra daquelas bolinhas que eu fiz pra vocês, que é muito bacana, que parece um biscoitinho? Ela vai ajudar a gente a ver se o óleo tá na temperatura certa, tá certo? Vamos jogar uma bolinha dessa. Quando eu mergulhar e ela começar a ferver por ela, nós vamos ver que ela tá começando a ferver, ela não subiu ainda. Aí aqui tá no ponto. Então a gente já pode começar a fritar as nossas rosquinhas. Nossas rosquinhas ainda estão quentinhas, terminei de fritar. E aí, gente, elas são tão gostosas que elas podem comer do jeito que tá aqui. Do jeito que tá, sem nada, sem cobertura, sem nada. Mas a gente pode usar aqui também uma mistura de açúcar e canela. Com elas morninhas ainda, a gente faz assim, ó. Dá uma salpicada desse açúcar nessa canela, ó. Tá vendo? Bom, gente, essa foi a minha dica pra vocês. Como sempre, uma receita muito bacana, super simples, leve e saborosa. Espero que vocês testem em casa, que aproveitem bastante. Até a próxima! Tchau, tchau!